Oi, gente! Esse é o canal Brunabels Crochê, e seja muito bem-vindo! Então, no vídeo de hoje, eu venho trazer pra vocês mais uma resenha desse lindo trilho de mesa. Esse daqui, gente, é o trilho de mesa Vivi. Já tem videoaula dele aqui no canal, tá? Aliás, no outro canal, o link vai tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vou mostrar ele aqui hoje pra vocês, é um modelinho diferente, tipo estilo folha, né? Ou estilo canoa, tá? Vou mostrar pra vocês, ficou maravilhoso, a combinação de cores super combinou, tá? Vou passar aqui nesse vídeo o preço que eu vou vender, tá? Que eu acabei de terminar, então, não coloquei na pronta entrega ainda, que eu fiz ele pra gravar a aula, tá? E vou falar peso, tamanho, medida. Vou falar também quanto eu gastei de cada cor de barbante, tá? Então, vale super a pena ficar aí até o final. E no final do vídeo, eu vou tá colocando os dois lá fora, no chão, pra vocês verem com mais detalhes como que fica cada um deles, tá bom? Vamos iniciar aqui com as cores que eu utilizei pra tá fazendo cada um dos dois, tá? Aqui, gente, eu fiz, ó, usando a cor damasco, tá? De mesclado no miolinho, tá? No centro dele, é a cor damasco da milano, tá bom? Aqui, usei o cru pra fazer a minha primeira base, e aqui, ó, o detalhe eu fiz em marrom e laranja, tá vendo? Aqui, agora, o lilás, eu usei esse mesclado de lilás, que esse daqui é da Barroco, é um lilás clarinho, tá vendo? De mesclado pra fazer no centro. Usei também o cru como base, e aqui os detalhes eu fiz no roxo e o meiozinho aqui, ó, de lilás, tá? Esse daqui é o trilho de mesa Vivi. Vou mostrar aqui pra vocês, primeiro, o lilás, que foi o que eu pesei cor por cor, tá? Ó, ele fez, eu fiz aqui com dois motivos, né? Você pode fazer ele maior também, usando mais motivos, mas eu utilizei aqui só dois, tá bom? Então, vou passar aqui os dados pra vocês, primeiro, de cor por cor, quanto que gastou, tá? Eu medi, eu pesei aqui com o lilás, então, vou falar pra vocês. O mesclado aqui, com dois, né, dois mescladinhos, não é necessariamente... Você não precisa fazer com o mesclado, eu que resolvi fazer pra dar um detalhe diferente, tá? Você pode estar usando cor única aqui também, nessa parte, tá? Então, aqui, o mesclado, eu gastei 84 gramas, tá? Com dois, dois motivos aqui, de mescladinho, eu gastei 84 gramas, tá? De cru, aqui, de cru, eu gastei 98 gramas, tá? São três carreiras aqui de cru, eu gastei 98 gramas. Agora, aqui, de roxo, que são duas carreirinhas, né, essa daqui e o bico, de roxo, eu gastei 66 gramas, tá? Então, 66 gramas de roxo. E aqui, o lilás, que são três carreirinhas também. De lilás é o que mais gasta, eu gastei 135 gramas, tá? Então, de lilás, 135 gramas. Agora, gente, eu vou passar aqui pra vocês os dados de cada peça, tá bom? Eu vou passar aqui, primeiro, o laranja de cada peça, e aí, depois, o lilás, tá? Então, aqui, o laranja, ele ficou pesando, no total, 377 gramas, tá? Então, 377 gramas no total, e ele fica medindo 45 por 95 centímetros. Então, é o tamanho ideal aí, pra quem tem uma mesa menor, ou pra quem quer usar só no centrinho da mesa, mesmo que a mesa seja grande, né, só colocar ali no centro. Serve também pra colocar em bancada, né, como ele não tem flor, você pode tá colocando um arranjo aqui no meio, ou alguma coisa que você tenha em casa, que você gosta de colocar aqui no centro, né, da mesa. Pode tá colocando, e fica perfeito, tá? Agora, o lilás, deixa eu passar aqui pra vocês os dados, né, do total. O lilás, ele fica pesando 383 gramas, tá? Então, 383 gramas, e ele fica também medindo 45 por 95 centímetros, tá? Se você quiser fazer ele com mais motivos, no caso daqui, ó, ele pega daqui até aqui, cada motivo desse daqui, né? Que aí, pra fazer ele maior. Cada motivo desse, se você for aumentar, ó, daqui até aqui, fica medindo 36 centímetros. Então, pra você fazer aumentos aí, você vai contar a cada 36 centímetros. Então, aqui eu tenho 95, pra fazer com três motivos, você vai acrescentar 36 centímetros a mais, que é o tamanho que ele vai ficar, tá bom? Se você fizer com três, tá? Então, 95 mais, ele vai ficar em média aí, com 1 metro e 30 centímetros, né, numa média. Se você for fazer ele com três partes dessa daqui, tá bom? Na videoaula, tem lá como que a gente faz, tá bom? E por quanto eu vendo essa peça, gente? Gente, é a primeira vez que eu faço, né, eu fiz aqui pra gravar a aula pra vocês, essa peça maravilhosa, né, tanto o lilás quanto o laranja. E eu vou cobrar nela 75 reais, tá? Então, eu vou tá cobrando aqui 75 reais. Como eu disse, eu usei aqui o mesclado, mas não necessariamente você precisa usar o mesclado. Você pode tá usando igual aqui, ó, você pode tá fazendo com o cru, você pode tá fazendo igual aqui com o lilás ou com o roxo, né, usar a criatividade aí, tá bom? Por que que eu cobro 75 reais? Porque é uma peça muito rápida de fazer, ela não tem muito detalhe, né, não é muito trabalhosa, não tem flor nem nada. O que gasta um pouquinho mais aqui é o mesclado, mas como eu disse, foi o que eu fiz aqui pra dar um... Chamar um pouquinho mais de atenção, né, porque eu tava gravando a aula, mas você pode tá fazendo aqui com cor única também. Então, não gasta tanto assim pra tá fazendo, tá bom? Então, eu cobro 75 reais em cada peça, tá? Agora, eu vou tá colocando ele lá fora, no chão, os dois juntos, pra mostrar pra vocês como que fica com mais detalhes, tá bom? Então, gente, é assim, ó, que fica as duas pecinhas do trilho de mesa Vivi. Olha só que lindo! Vim mostrar aqui, ó, aberto, né, pra ficar melhor pra visualizar, tá bom? O lilás com roxo, aqui o laranja com marrom, né? Então, é isso, gente. Eu espero que tenham gostado desse trilho de mesa, tá? Lembrando, vídeo aula tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? E agora, eu vou tá deixando aqui na tela três videozinhos pra vocês assistirem, tá? É muito importante clicar em qualquer um dos quadradinhos e assistir os vídeos até o final, que isso ajuda muito o canal, tá bom? Então, é isso, fiquem com Deus e beijão!